E ainda nesse clima de fim de semana, de verão, de coisas boas, temos que lembrar também de beber água e ficar saudável. Uma das opções para incentivar esse consumo é a água saborizada. A Raoni, que é mixóloga, já está aqui para nos ajudar. Infelizmente não posso chegar perto hoje por conta das restrições, né? Para a gente continuar prevenindo a Covid. Eu quero começar te perguntando, muito obrigada por ter vindo, né? Obrigada pelo convite. O que é mixóloga, né? É mixologia que a gente fala? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde ao pessoal que nos assiste. Então, mixologia é a parte da profissão, né? Mixóloga, a gente é a nomenclatura que é dada ao profissional. E a mixologia é o estudo que é feito para criar sabores, né? Seja para uma bebida alcoólica, seja para uma bebida não alcoólica. Então é a criação de sabores. A gente estuda muito o que combina com o quê. E eu que passo a consultoria para algumas empresas, às vezes eu tenho a missão de desenvolver um sabor específico. Então o cliente, ah, eu quero alguma coisa que cause tal experiência no meu cliente. Então eu tenho a missão de testar e criar isso para chegar no sabor que ele deseja. Olha que legal. Daqui a pouco a gente fala até um pouquinho mais sobre isso, mas vamos ao que a gente convidou a Raoni para estar conosco hoje, que é água. A gente fala de água saborizada, água aromatizada também. Tem diferença, Raoni? É as duas coisas, aromatizada e saborizada. Porque é o sabor e o aroma, né? Que a gente acaba sentindo, é olfato e paladar quando a gente degusta alguma coisa. E eu trouxe algumas opções para vocês aqui, que são bem tranquilas para se fazer em casa, né? Eu trouxe água tônica também, água de coco, porque é para fugir um pouquinho só da água normal. Às vezes o pessoal quer alguma coisa diferente, até para lembrar daqui a pouco um drink sem álcool, né, Fábio? Que o pessoal quer se cuidar agora nesse verão, né? E o álcool a gente sabe que acaba retendo líquido. Então, ah, vamos fazer alguma coisa sem álcool? Uma água saborizada, um drink sem álcool é uma ótima opção. Vamos lá. O que vocês vão mostrar primeiro? Vamos lá. Então, eu trouxe aqui laranja, limão, gengibre, baunilha para dar uma saborizada, o hortelã também. Vou colocar minha luvinha aqui e eu vou fazer três combinações que eu faço muito em evento, só que a gente geralmente faz na refresqueira, né? Então a gente faz em grande quantidade. O pessoal pode estar fazendo em casa assim também, não precisa fazer só no copo. Então, ah, vou receber visita em casa. Já faz uma quantidade maior que tu não precisa ficar toda hora fazendo. Isso é uma pergunta que eu vou te fazer depois, mas eu vou aproveitar. A refresqueira é grande, né? Geralmente tem quantos litros? Uns três? Tem de dois e meio e de cinco, geralmente, que é a média. Quanto tempo dura a água saborizada ali? Então, ela vai durar bastante tempo. Geralmente no evento ela vai durar umas duas, três horas, bem tranquilo. O que acontece é que o gelo começa a derreter e pode ser que fique um pouco aguado. Então, se você vai receber convidados, daqui a pouco tu dá uma manutenção ali, repõe um pouquinho de gelo, um pouquinho mais de alguma fruta, pra ela ficar sempre na mesma qualidade. Entendi, vamos lá. Beleza. Então, eu vou fazer aqui pra vocês a primeira de limão com hortelã, que é uma combinação muito boa. A gente vai usar meio limão espremido pra uma taça. Se eu for fazer numa refresqueira grande, eu posso espremer ali uns quatro, cinco limões. E também vou reservar uma rodelinha pra colocar dentro do copo pra dar uma decorada. Eu não tô ali perto hoje pra ajudar as câmeras aqui. Se precisar de qualquer coisa, me falem que eu ajudo ali. Eu acho que tem um copinho na frente ali, Raoni. Aqui. Aquele de metal ali. Isso. Mas vamos lá, vamos fazendo o que eu acho que o pessoal de casa tá vendo. Eu vou pegar duas folhas de hortelã bem grande. Se tu tiver o hortelã pequenininho, tu pode colocar umas cinco, seis folhinhas. Vou rasgar ele bem pra ele soltar o aroma dele quando ele entrar em contato com a água. Vou colocar meio limão espremido aqui dentro. Pode ser com a mão também, né? Pode ser com a mão, sim. Eu já comprei uns dois desse daí, mas os meus quebraram. Então, esse aqui é muito bom, hein, Fabi? Então depois eu vou pegar a dica de compra. Vai. Aí eu vou colocar gelo na minha taça, no caso, ou na refresqueira, né? Sim. Bastante gelo sempre, né? Bastante gelo, porque a ideia é que seja bem refrescante. E aí eu vou completar esse aqui com uma água tônica. É uma água tônica bem gostosa, que eu gosto muito de trabalhar, mas pode usar qualquer uma de preferência, ou água normal. Eu gosto da água tônica porque ela dá uma sensação diferente pro paladar. Tá. A tônica é mais amarguinha, né? Isso. Pra quem não conhece, ou... Exatamente, porque ela tem bastante a presença do quinino. Tá. Então ela dá uma sensação diferente pro paladar. Se você quiser, você pode... Ah, mas eu não gosto muito de tônica, faz com água normal. Ah, mas... Não, eu gosto... O meu paladar é do doce, eu não gosto muito de coisa sem doce, né? Tu pode estar adoçando um pouquinho a tua água saborizada com um mel, né? Que é mais saudável, ou algum adoçante de preferência, né? Pode ser água com gás também? Pode, pode ser. Muito bem lembrado, Fabi. Água com gás é um coringa, né? Então a gente pode... É que fica bonito, né? Eu ia dar uma dica quando você falou do adoçante. Exatamente. Pra não beber refrigerante, o que é que eu faço? Água com gás, limão espremido e adoçante. Exatamente. Que daí fica quase um refresco de limão ali mais docinho. Isso, exatamente. Tem até umas águas com gás que já são meio saborizadas e elas têm um leve doçor que também o pessoal pode estar utilizando. Ó, temos um pronto. É bem tranquilo, Fabi. Bem tranquilo pra fazer em casa. Esse pode na... Como é que é a refresqueira que você fala, né? Isso, na refresqueira, na chiqueira, pode ficar lá bem tranquilo. Pode deixar aqui porque eu acho que a gente grava, faz melhor ali a cena.